E agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é economia. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, projetou uma taxa de juros de 11,5% para o país até o final deste ano. A ministra falou ainda na manhã desta terça-feira em Brasília, durante o evento promovido pela instituição financeira XP Investimentos. Simone Tebbit afirmou que o governo vai manter responsabilidade fiscal sem descuidar do compromisso social. Para ela, esse comportamento vai manter o espaço aberto para que o Copom continue a trajetória de corte de juros. O Brasil pode chegar com juros menores que 12, 11,75% até o final do ano. Vamos nessa torcida aí, quem sabe com 11,5%. De acordo com o Tebbit, uma reforma ministerial deverá ser feita ainda neste mês. O objetivo é conquistar mais apoio para o governo em votações importantes no Congresso Nacional. A reforma ministerial, mini reforma ministerial, ela urge, ela se faz necessária. O presidente tem consciência disso. Pode começar agora e depois, no ano que vem, se ampliar. Mas eu acredito que ela vai acontecer ainda no mês de agosto. A ministra Simone Tebbit disse que o maior desafio nesse momento é correr contra o tempo para aprovar o orçamento de 2024 e controlar os gastos sem prejudicar os projetos e programas de políticas públicas. Tebbit explicou que o Brasil precisa gastar melhor os recursos públicos e que é preciso passar um pente fino nos programas sociais para descobrir fraudes e erros, para que o dinheiro seja melhor usado. Ninguém quer diminuir a execução de políticas públicas prioritárias e necessárias para o Brasil. Mas é preciso garantir que essas políticas públicas tenham efetividade, sejam eficientes e chegam da forma correta. Gastar bem o pouco que se tem.